Cara, eu costumo dizer que tem certas coisas que eu assisto, que eu vejo, que eu leio, que eu jogo, que são tão ruins, que chegam ao fim dê. Como, por exemplo, o Coringa interpretado pelo Jared Leto, né? Porque embora o final do Snyder Cut tenha nos dado uma esperança do que poderia ter sido um dia o Coringa do Jared Leto, mas, cara, o que ficou foi a adaptação do Esquadrão, que, olha... Complicado, hein, Jared? Não tá fácil pra você, né? Mórbils, Coringa... Filho, vai fazer outra coisa, sai do cinema de herói. É uma piada ruim. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente tem que aplaudir, a gente tem que elogiar a coragem da Warner em tentar fazer algo diferente, né? Porque foi um Coringa diferente, só que ele não foi bom. Mas o que vale a tentativa, hein? O que que tá acontecendo? Vocês perderam os gulhões? Porque esse Coringa é mais um gangster anárquico do que um assassino sádico e psicopata, né? Sendo que essa interpretação lembra muito o Coringa do All-Stars Batman e Robin do Frank Miller, né? Que foi lá de 2005 a 2008. Porque esse Coringa, ele é meio musculoso, ele é tatuado, e parece mais um chefe do crime e assassino em sério do que um gênio super vilão que a gente conhece. Eu devo admitir que foi uma desedução. Sendo que o Jared Leto parece que ele foi um Coringa melhor nos sets de gravação, no off, do que no filme em si, do esquadrão, né? Porque teve toda aquela polêmica lá de que ele enlouqueceu, que ele mandou os presentes estranhos pra galera do elenco, né? Mandou lá um rato morto pra Mago Robb, mandou não sei o que estranho lá pro Will Smith. Ou seja, ele tava Coringano nos sets de filmagem, mas na hora de atuar mesmo no filme, não rolou. Porém, no filme, que é onde interessa, cara, o Coringa do Jared Leto é completamente desinteressante. Ele não chama atenção narrativa ou visualmente. É uma das piores coisas desse filme, né? Que por si só é completamente descartável. De jeito nenhum. Porque o filme em si não ajuda, né, cara? O esquadrão, cara, pelo amor de Deus, roteiro patético, a montagem é ridícula, a edição pior ainda, as atuações da galera, nada presta nesse filme. E olha que o Jared Leto, ele é um bom ator. Ele é oscarizado. Só que é que deram um roteiro pra ele, deram uma ideia que não é interessante pra ele. É verdade. Não, o cara já fez um Coringa pífio, fez um Morbio esquisito. Se ele fizer mais alguma coisa aí no cinema de herói, já pode pedir música do Fantástico. Você é um idiota! E é justamente isso que iríamos ver no vídeo de hoje, cara. A gente vai ranquear da pior a melhor todas as versões do Coringa live action para os cinemas, tá? Eu deixei os filmes animados do Batman pra depois. porque eu já até fiz um ranking com as melhores animações do Batman. É só vocês clicarem em cima depois pra assistir. Mas comenta aí qual o seu Coringa favorito dos cinemas aí. E por que que é o Heath Ledger? Tô brincando, a gente vai chegar lá. Hello, my friends, geek na voz e Carol. Eu vou ser sincero pra vocês, tá? Eu não sou o maior fã desse Coringa do Batman Lego, não, né? Pelo simples fato de que, pô, é um filme pra criança e no final o Coringa ajuda o Batman a salvar a cidade. Aí não dá. Mas eu prefiro mil vezes ver duas horas do Coringa do Batman Lego do que o Jared Leto. E essa encarnação do Coringa é violenta, é extremamente arrogante, destrutiva, traidora, manipuladora e às vezes sarcástica. E ao contrário das outras reencarnações também, né? Que se preocupam tanto com causar o caos, esse Coringa se concentra em fazer o Batman considerá-lo um verdadeiro inimigo, né? A ponto de ficar com raiva quando o Bruce se recusa. E essa característica, né? No entanto, o torna um pouco simpático, né? Dado que o Batman o considera e como isso realmente machuca o Coringa. Ou seja, é uma versão pra criançada, né? Não tem como levar muito esse Coringa a sério, mas é o que eu disse antes. Eu prefiro esse Coringa Lego do que ver o Jared Leto. É verdade. O Jared Leto, cara, ele é um Coringa tão ruim que o Barry Kilgan, né? Que apareceu lá no final de The Batman, ele mal deu as caras e já é um Coringa melhor que o Jared Leto. Porque pra quem não sabe, né? Tem uma cena deletada onde vemos o Coringa do Barry Kilgan contrassinando com o Batman do Robert Pattinson. E meus amigos, esse Coringa tem potencial pra ser um dos melhores já vistos no cinema. E ele só não tá mais à frente aqui nesse ranking porque eu realmente gostei muito dele do que eu vi na cena deletada porque ele teve pouco tempo de tela, né? Ou quase nenhum. Mas eu acho que quando ele aparecer a Vera nas continuações aí do Batman, não sei se vai ser em The Batman 2 ou então no terceiro, porque a ideia é fazer uma trilogia. Mas quando esse Coringa do Barry ele aparecer pra valer, olha, ele pode subir algumas escadas nesse ranking aqui. Gostei. E aquilo que eu disse, cara, infelizmente a gente viu pouco desse Coringa, né? Porém, nesses momentos rápidos, cara, o Barry Kugan ainda nos oferece algo bastante interessante, né? Que é um Coringa inteligente, sarcástico, psicologicamente manipulador e talvez um pouco menos desequilibrado do que as outras versões. Ele parece quase calmo, né? Em comparação com os outros dessa lista. Ou seja, é um vilão bizarro que poderia irritar o Batman e representar uma ameaça pra Gotham de diversas formas, velho. Eu devo admitir que foi uma decepção. E embora não esteja claro, né? Como eu disse, se o Barry Kugan, ele vai retornar pra sequência já em produção do The Batman 2, mas a promessa de um Coringa sensato que pode atazanar o juízo do Bruce Wayne com um sorriso assustador é alucinante, cara. E na cena deletada, que eu recomendo vocês verem, tá? É exatamente isso que a gente viu. É um Coringa mais centrado, ele é mais calmo, mais tranquilo, só que, né, ele é completamente pirado. Afinal, é o Coringa. E o visual, cara, o que mais me chamou a atenção foi o visual desse Coringa. Gente, isso daí sim é os quadrinhos, cara. É o que a gente viu. O Coringa caindo em um banho de ácidos químicos e ficando desse jeito. Não aquilo que foi o Jack Nicholson, né? Não que o Jack não foi bom, ele foi muito bom, obviamente. Mas o Jack Nicholson ficou com a cara toda branca, sabe? Nitidamente a maquiagem, o cabelo verde. Ficou estranho ele ter caído ali no balde de ácido químico e ter ficado daquele jeito. Era pra ele ter ficado que nem esse do The Batman. Aí faz muito mais sentido, né? O cabelo todo raspado, quase. O rosto todo desfigurado, todo estranho. Mano, esse visual do Coringa tá assustador. O Barry Kilgan, ele manda bem demais a atuação, ele convence como Coringa, ele impõe medo, a risada tá perfeita, ou seja, ele tem tudo pra brilhar em The Batman 2. É verdade. E esse canal tem tudo pra brilhar também com a Voadora no like embaixo que vocês sempre deixam, cara. Aproveita que a gente tem muito ainda o que falar dos Coringas aqui nesse ranking. Deixa o Voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Tio Geek lá no Insta, tá? Arroba Lucas e o Geek. Eu tô seguindo todo mundo de volta por lá. Você já sabe como é o esquema aí. E quem aí assistiu a série Gotham? Exatamente. Cara, assim, o Coringa que apareceu nessa série, né, que é interpretado pelo Cameron, ele é um Coringa subestimado, porque ele é muito bom, só que infelizmente nem todo mundo conhece, né? Porque não é todo mundo que assistiu a série Gotham. E é um Coringa que ele não é nível dos demais que eu vou citar ainda nesse ranking, mas, cara, é um Coringa muito interessante, né? A abordagem aqui do Coringa, que na verdade não é o Coringa, spoiler, é um dos pontos mais interessantes da série, né? Pois o Cameron, ele viveu os personagens Jeremiah e o Jeremy Valesca, né? Que são, de certa forma, duas encarnações do vilão. Porém, o ator, ele tem ótimos momentos na pele do personagem, ele é sádico, é enigmático, ele é maluco, o visual tá da hora, ou seja, ele segue toda a cartilha de uma boa adaptação do Coringa. Só que o roteiro de Gotham, cara, infelizmente, não ajudava muito a atuação do Cameron, porque ele é um bom ator, tá? Eu já vi outros trabalhos dele, eu gostei da interpretação dele como Coringa, só que, em alguns momentos, você percebia que o roteiro não tava ajudando muito. Cara, pra você fazer um bom Coringa nos cinemas, não basta apenas a atuação, a adaptação, tem que ter um bom roteiro. Não adianta só um bom ator, tem que ter roteiro, cara. Gostei. Mas, no geral, é um Coringa muito interessante, eu gosto dele, mas é aquela coisa, né? Em comparação com os demais ainda, que vocês vão ver aqui nessa lista, aí não dá pro nosso amigo Cameron, né? Ele tem que ficar um pouco atrás. Mas e aí, vocês chegaram a assistir essa série Gotham, cara? Eu gosto muito dela, eu acho subestimado, assim como Coringa do Cameron, mas comenta aí se vocês já assistiram. Quero fazer novos amigos que assistiram Gotham. Temos aqui, em quarto lugar, exatamente o Coringa do César Romero, cara, que é um Coringa fruto da sua época. Porque se você for pegar esse Batman dos anos 60 pra assistir hoje em dia, provavelmente você não vai curtir, cara. Você vai achar ultrapassado e até estranho. Porque o Batman, nessa época, ele era mais cômico, era mais bobalhão, as situações eram engraçadas, ou seja, o Batman e os vilões ainda não eram tão sombrios como se tornaram a partir dos anos 80 com o Frank Miller ou o Alan Moore, cara. E o César Romero é um fruto dessa época. Afinal, um grande vilão recorrente na série do Batman dos anos 60, o Romero, ele ficou famoso por se recusar a raspar o bigode e ele ainda pode ser visto coberto de maquiagem branca, mano. Pois é, esse é o Coringa dos anos 60 e ele é muito bom. Isso não é muita criança, isso é... E por mais que os Coringas posteriores, como é o caso aí do Heath Ledger, do Joaquin Phoenix, eles trouxeram algumas camadas a mais para o personagem, porque novamente, a gente está falando de um Coringa dos anos 60, gente. Existe um Coringa dos anos 60 e pós anos 80. São duas coisas completamente diferentes. Mas se vocês observarem, tanto o Heath Ledger, quanto o Jack Nicholson, quanto o Joaquin Phoenix, todos eles têm um tempero, têm um pouquinho do César Romero, porque ele foi o primeiro, cara. Foi o primeiro ator a interpretar o Coringa em live action na história. E é por isso que ele está aqui em quarto lugar, pois além de ter sido um ótimo Coringa e o primeiro, o César Romero foi inspiração para todos os outros Coringas que vieram a seguir. É verdade. Cara, eu acho que se não existisse o Christopher Nolan e o Joaquin Phoenix, eu acho que esse Coringa do Jack Nicholson, do filme do Burton lá de 89, ele poderia estar em primeiro nesse ranking, né? Porque quando saiu o filme lá em 89 e a galera viu a performance do Jack Nicholson, viu a interpretação que ele trouxe para o Coringa, a gente achava que não tinha como alguém fazer alguma coisa melhor que isso. A gente achava que Jack Nicholson era o ápice da interpretação do Coringa em live action, só que aí, né, depois a gente sabe o que aconteceu, mas já já a gente chega lá. Pois se o primeiro Coringa live action, né, que foi o do César Romero, brincou na série do Batman dos anos 60, Jack Nicholson, por outro lado, nos deu a versão carismática do Príncipe Palhaço do Crime. É o que eu disse antes, cara, se vocês observarem o lado mais cômico, exagerado do Jack Nicholson, lembra muito o César Romero, porém, é claro, o Jack Nicholson, pô, ele é muito mais à toa que o César, né, e é um Coringa bem mais interessante também. O que que tá acontecendo? Vocês perderam os gulhões? Mas, cara, esse Coringa, ele é muito interessante, né, porque ele destoa de tudo no filme do Burton de 89, né, porque o filme do Batman, do Tim Burton, é aquele filme sombrio, com neblina, aquela gota meio gótica, com cores escuras, cinzas, e aí do nada vem um Coringa, todo colorido, sabe, com a roupa roxa, mano, é muito bom. O lado sádico, doentio, carismático, a pistola cômica, as dancinhas, os exageros, mano, é um Coringa praticamente perfeito, que por sinal, Jack Nicholson parece ter se divertido horrores na pele do personagem, né, e ele tem razões pra isso, porque o vilão, ele tem as melhores cenas do filme, e ajudou a fazer o Batman do Tim Burton algo ainda maior. Impressionante. E isso meio que se tornou uma regra, né, porque sempre que eles fazem um filme live action do Batman, onde o principal vilão da história é o Coringa, normalmente o Coringa, ele rouba mais vacina do que o Batman. Se vocês observarem, cara, esse próximo The Batman, que vai sair o The Batman 2, vocês vão ver, a atuação do Barry Keegan como Coringa vai ser melhor que a do Robert Pattinson como Batman. É sempre assim. De jeito nenhum. Cara, montar esse ranking aqui, quando eu cheguei nos dois primeiros colocados, foi muito difícil. Eu tenho resultado, porque a gente tá falando aqui de dois Coringas, de dois atores, que simplesmente ganharam o Oscar por interpretarem o Coringa. São os únicos a conseguirem esse efeito. Gostei. Porém, assim como o Coringa da piada mortal do Alan Moore, o Arthur Fleck, ele é mais um personagem, né? Ele é mais um homem da cidade de Nova York, sombria lá dos anos 70, que tava imundada de lixo pelas cidades, que queria se tornar um comediante, mas depois não teve tanto sucesso e se transformou no príncipe palhaço do crime. A inspiração é nítida, é clara em piada mortal, só que é uma interpretação do Coringa, cara, diferente de tudo que eu já vi. É aqui que o Joker, ele deixa pra trás o material original dos quadrinhos, tornando-se um thriller psicológico sombrio nos moldes de suas principais inspirações, né? Que é o Taxi Drive, do Martin Scorsese, e o Rei da Comédia, que são dois ótimos filmes. E, cara, existem vários adjetivos que a gente pode definir esse Coringa do Rocky Phoenix, né? Porque apesar de ter sido uma atuação um pouco diferente de tudo aquilo que a gente já viu, mas, cara, é um Coringa que trouxe muitas camadas. Então, por exemplo, ele é perturbador, ele é grotesco, ele é difícil de lidar, é chocante em alguns momentos, só que tudo isso seguido de um roteiro excelente e uma atuação melhor ainda, cara. Por isso que o Rocky Phoenix, ele tá acima dos outros. Impressionante. E o que temos aqui é um desenvolvimento absurdo de personagem, o que só foi possível por causa de uma dedicação completa do de Rocky Phoenix, né? O ator se entregou de corpo e alma ao vilão e o resultado é absurdo, cara. A transformação física dele é surreal, porque ele teve que perder muito peso pra justamente representar esse cara perturbado e cheio de problemas. Cara, eu já vi esse filme do Coringa, sei lá, umas 5 ou 6 vezes, né? Vocês sabem que o Coringa é o meu vilão favorito aí do universo dos quadrinhos, mas esse filme é absurdo, cara. Pô, quando você pega ali as nuances do Rocky Phoenix, os trejeitos dele, a forma como ele atua, não à toa ganhou o Oscar pela sua interpretação como Coringa, né? E, cara, eu terminei recentemente, né, de assistir o Coringa Delírio A2 e aqui a gente tem talvez a melhor performance do Rocky Phoenix entre os dois filmes, né? Porque a entrega física do Rocky Phoenix nesse filme é uma loucura, cara. Ele tá muito mais louco nesse filme do que no primeiro, é uma insanidade o Coringa nesse filme. Eu acho que o único ponto fraco é do Todd Phillips, né, o diretor de Coringa Delírio A2, tanto do primeiro quanto do segundo, é que tem muita música, velho. Eu entendo que é um musical, mas tem música demais, velho. Tem momentos, assim, que o filme tá num clímax absurdo, tá lá na ponta da cadeira, você desesperado, e aí ele corta pra um musical. Eu acho que ele não soube dosar melhor essa questão da cantoria, mas no geral é um filmaço também, cara. Eu gostei, mesmo sendo musical. É verdade. O Heath Ledger em Batman Cavaleiro das Trevas também ganhou um Oscar de melhor ator coadjuvante interpretando o Coringa, e ele é o primeiro colocado da nossa lista. Quem me conhece sabe que eu ia colocar o Heath Ledger em primeiro lugar, né? Não tem como. Desde o implacável assalto ao banco, em que o Coringa administra tudo secretamente com seus próprios caprichos, até as escolhas impossíveis que ele impõe aos cidadãos de Gotham City, o Coringa do Heath Ledger é a força da natureza em pessoa, mano. Ele é o agente do caos, ele é absurdo. Adoro meu trabalho. É sério. Cara, o Heath Ledger ele capturou como poucos o lado anárquico do personagem e criou uma pessoa realmente assustadora, né? Uma história de origem precisa, cicatrizes marcantes e uma maquiagem horripilante. O cara, ele viveu o Coringa antes de começar a gravar o filme do Batman, né? Porque tem um documentário lá do Heath Ledger que ele se trancou em um quarto de hotel durante 40 dias, mais ou menos, ou foi um mês, e lá ele começou a literalmente Coringar. Impressionante. Igual eu, final do mês, eu começo a Coringar quando eu vejo o salário do Doug que eu tenho que pagar. Misericórdia, mano, não dá. E o meme vai continuar até 2030, então bora apoiar a causa, pessoal. Uhul! É claro. Mas cara, o Heath Ledger ele criou um vilão insano com frases e gestos que ficaram marcados pra sempre no imaginário do público. Era ele quem fazia sua própria maquiagem, foi ele quem pediu pra tomar uma surra de verdade do Christian Bale, ou seja, o Heath Ledger, cara, de corpo e alma, ele deu a vida na sua interpretação como Coringa. E o filme em si também ajudou, né? Afinal, nós estamos falando, na minha opinião, do melhor filme de super-heróis de todos os tempos que é Batman, o Cavaleiro das Trevas. Mas e vocês, meus amigos? Vocês concordam com o 2Geek? Será que eu exagerei aqui em algum ponto nesse ranking? Comenta aí embaixo, vai o seu top 3 de melhores Coringas. Comenta aí que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!